Música 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 Fala Cocada Ei, se inscreve no canal Se inscreve aqui Cocada não é? Não é, então desculpa Não, não, vem cá, vem cá É pra voltar A gente vai falar sobre o que mesmo hoje? A gente vai falar sobre Se eu não posso pegar ali Que eu esqueci Aquela marca de tinta, como é o nome? Tintas Renner? Sobre Geraldo Antônio de Carvalho e Ivair dos Reis Gonçalves Ah, o Geraldo Antônio de Carvalho Estamos falando do Ricker e Renner Ricker e Renner Posso só fazer a descrição deles Não são aqueles caras que apareceu no Domingão do Faustão dizendo que estão de volta Eles estavam meio separados Parece que ele ficou meio piradão lá É, tem um cara Ele veio o rumo da vida Tem um cara meio de barba branca agora É o primeiro negão de barba branca que eu vejo Bonitão, careca Então nós vamos falar de Ricker e Renner Quem que são esses caras? Fala aí Ricker e Renner, eu vou ler aqui porque eu não decorei Eles são uma dupla de Brasília desde 1986 25 anos 25 anos Eles ficaram juntos Separaram em 2010 por uma desavença Voltaram em 2012 Em 2015 o Renner teve uma crise de alcoolismo Acabou Acabou batendo o carro e eles decidiram encerrar Mas agora estão de volta Estão de volta Posso dar o currículo deles aqui? Manda bala com o cara 3 DVDs Tá 18 CDs Tá São 11 milhões de cópias vendidas Eles são bons São bons Agora pensa só 225 milhões de pessoas já viram eles Em shows ao vivo 15 mil por show 15 mil por show Então E agora aqui The Music House Ela é Eu tô com o nariz Tá meio Tá meio gripado É gripado Só um pouquinho Tá Eu acho que nem topiu o nariz aqui Nem topiu É a verdade Tá calor aqui dentro agora Tava frio Tava frio É mogul Olha o calor que tá aqui em Curitiba É isso aí galera Aqui ó Gente esse é o Maicon Ele é o diretor e presidente das multinacionais Caron Cuxi Certo? Tamo aí Ele faz uns produtos massa Ele faz umas camisetas joias Faz umas Uns balulaquinho desse aqui Umas almofadinhas legal E vocês vão ver muita coisa Do Maicon que Na verdade é o nosso querido e amado palhaço Cocada Aqui no canal vai ter bastante brinde pro pessoal aí né É Nós estamos preparando um aí pros inscritos Tá chegando aos 100k Chegando aos 100k Nós vamos bater a meta dos 100k Vai ter um presente legal Vai ter um presente legal Um não Vamos colocar já dois Não vai ser só uma pessoa que vai ganhar Vai ser duas Vai ser duas pessoas chegando aos 100k E vai rolar produtos da Caron Cuxi Vai rolar violão novo Vai rolar cursos novos E depois nós vamos Pro pessoal que tá sendo fiel nos comentários A gente vai Vai ter muitos brindes né Maicon? Mas o que a gente vai fazer hoje mesmo é cantar? Cara a gente vai falar Já falamos do Rick Renner Falamos Agora tem que cantar Agora nós vamos tocar o maior sucesso do Rick Renner Qual que é mesmo aquela música? É Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Será que você lê agora? Vai lá Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Deus ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus ela é demais Gente, essa música é muito fácil Você lembra aquela batidinha que eu ensinei na aula passada? Lembra? Sobe e desce, sobe e desce Muito fácil É apenas o sobe e desce da aula passada Os acordes são o Fá maior Olha aqui, o Fá maior chega mais aqui, Colcado Esse é o Fá maior O Ré menor Que eu fiz com pestana O Si bemol Que eu fiz com pestana E o Dó Que eu fiz com pestana E eu estou fazendo com pestana, sabe por que, Colcado? Por que pestana? Porque tem muita gente dizendo que está com dificuldade com pestana É de deixar o dedo duro? É de deixar o dedo duro É, pescando esse dedão aqui É o dedo duro sobre todas as cortes Se você está comendo bola com pestana Olha a playlist que eu coloquei aqui em cima no balãozinho Que eu entrei em todos os detalhes Isso aqui é uma ótima prática de pestanas E para comemorar também o retorno do Rick e Lerner O que eu quero dizer para os cocadinhas aí que estão ligados em bebidas Estão ligados em drogas, álcool e tal Meu, é maior a furada É furada É maior a furada Sabe por que, Michael? Por que? Porque o Rick e Lerner Eles são poetas São músicos Eles tem letra Tem melodia Tem ritmo Tem conteúdo Tem conteúdo Tem tudo de bom Sim Só que a carreira dos dois foi por água abaixo Por que? Porque o mais novinho Como é que é o nome dele? O Lerner O Lerner Caiu por essa besteira de drogas De bebida Sim E desacertou o rumo da vida dele Desacertou a carreira dos dois É verdade Aí houve diversos problemas Que impediram o sucesso deles É... Caiu na depressão Desferdeu o rumo Certo? E agora Se Deus quiser eles vão firmar o pé por passo Fazer mais sucesso Fazer mais sucesso Fazer mais sucesso E nós estamos com vocês, viu, Rick e Lerner O canal do Music House É o canal do gospel É o canal do sertanejo Do rock and roll E vocês Seguramente De cabeça No lugar Viu seu Rick Vocês representam A boa música sertaneja brasileira Gente Hoje nós fizemos um pouquinho do histórico Comemorando aí a... A volta dos dois A volta dos dois Estamos super satisfeitos Eu vou fazer mais músicas do Rick e Lerner Tá? E nós estamos chegando aos 100k Aos 100 mil inscritos Como já falei Vai rolar os sorteios do violão O sorteio das camisetas Diversos cursos Desde que você deixe nos comentários Diz no comentário Se você quer receber o curso O violão Ou as camisetas E já põe lá aqui, né? Hashtag Vaicaroncook Vai tá lá na descrição Lá vocês Comentem Comentem Tá certo? E nos próximos vídeos Eu vou falar No canal do cocada Ou... Deixa pra falar no próximo Vamos deixar no próximo vídeo É! No próximo vídeo Ou um dos próximos Eu estarei falando do canal do cocada Você vai se matar de Rick Então se liga, cocada! Se liga, cocada! Peraí, peraí Peraí Se liga, cocada! É isso aí Até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau